Awww, isso é muito bom. Muito bom. Aqui está uma fita que vem, especialmente para você. Aí você vai. Tudo bem. Tchau, tchau. Ela peidou. Zaque, não é... Zaque, Zaque, desculpe, desculpe! O que? Como você fez isso? Isso funcionou! Essa é a melhor parada de paralelo que eu já vi. Essa é a melhor parada de paralelo que eu já vi. O peixe grudou no pinto. Caralho! O peixe grudou no pinto. Nossa, esse eu vi, velho. Eu senti algo atingir os meus pinto. E olha essa coisa. Caralho, ele sentiu alguma coisa batendo no pé dele. O bagulho furou o carro dele, velho. Feliz aniversário! O gato! Esperando, cara! O gato! Esperando, cara! Que porra é essa? Livra cheio! Mano, como que esse cara fez isso? Livra cheio! Caraca, mano! O maluco é muito... O maluco é muito ruim em coordenar... Coordenar a sua motora. É só um rabinho. É só um rabinho. Ei, se você caia por isso... Isso seria engraçado. Se eu fizer isso, você me dá um beijo. Se eu fizer isso, você me dá um beijo. Se ele acertar, o outro tem que dar um beijo nele. Caralho! Cachorro filha da puta! Acabou com o natal, velho. E aí ele vai ficar lá em cima. Tuque! Eu já tinha visto esse. o cachorro vai comer o pombo não para olha o gato fumante olha o gato fumante que é isso velho que que é isso e aí urso carai que medo né mano não deixa entrar não chapa que porra é essa velho o cara deixou o urso entrar você deixaria esse urso tomar um café na sua casa simpático ele olha já tá com umas marca porto velho que ele vai embora tá o 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 Caralho É literalmente isso, mano Bote aqui, bora Ah, é assim que funciona, então Finalmente alguma ação Ele foi combater a vida do crime Que isso, Bob Esponja, para de ver essas coisas, cara Mano, como isso não, velho Mano, como isso não, velho Deve acolar no seu estômago de um jeito insano De sair Caralho Caralho Ele tá mó feliz, tá ligado Ele cai mó feliz Que cara foda, velho É o que é, mas nada é o mesmo Siga-tee que tenta operar até o meio I'm home Caralho O cachorro, mano O que porra é essa, um lagarto num take de guerra? Ah lá, alguém chegou na Discord Meu Deus Meu Deus Salva o cachorro, porra Ah, o gatinho vesgo O cara passeando com o cachorro dele Só o cachorro dele vai pela água Porra, ele tá muito suave E se... esse... esse racoon, velho E dança E dança Meu Deus Acho que ele não merece mais um biscoito Ah, acabou Acabou E dança 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 Obrigado.